Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é professor Rafael Guarap e vamos para mais uma videoaula. Aqui temos um exemplo de uma logomarca que eu criei, do Inkscape. Nós, nessa videoaula, estaremos fazendo uma igual. Com o tempo, você vai olhar uma logo, um desenho e já vai saber quais foram os efeitos inseridos nele. Aqui nós temos um efeito de gradiente, interseção, borda e desfoque. O Inkscape já está aberto aqui com a logo criada. Ela não é difícil de estar fazendo, relembrando da última videoaula. Shift-Ctrl-F, para você estar abrindo as opções de cada objeto. Isso é muito importante. Vamos lá. Para começarmos, vamos neste A. O que é este A? Texto, Crioedit Textos de Parágrafos Comuns, Inkscape. Percebam que essa fonte está diferente dessa. Por quê? Porque a fonte que eu usei foi Serif. Serif Ui. Eu coloquei também neglito. E coloquei o tamanho 80. Isso. É Segoi Ui. Eu confundi com Serif. Essa foi a fonte que eu utilizei. Por quê? Porque ela é uma fonte mais grossa. Então esse foi o objetivo dessa logo. Já temos o texto. Agora, para estarmos aplicando o efeito de gradiente com a cor vermelha, nós vamos aqui. Ou você aperta Ctrl-F1, ou apenas clique. Aqui já fala, gradiente. Crie ou edite definições de gradiente. Pronto. Eu vou estar indo mais ou menos no meio do objeto. Pronto. Caso você não consiga fazer essa linha reta, você pode estar utilizando o Ctrl para estar te auxiliando. A primeira cor será essa tonalidade de vermelho. Começa aqui, o vermelho mais escuro para o mais claro. Será o segundo vermelho mais escuro. E a cor de cima, você pulará dois quadrinhos de vermelho e será o quarto vermelho mais escuro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Agora voltaremos para o seletor, apertando F1. E iremos duplicar esse objeto. Uma, duas vezes. Aqui, neste quadrado aqui, que são dois quadrados, ele representa que você duplicou o objeto. Vamos ver se duplicou? Se eu clicar arrastar, tem o mesmo objeto embaixo, que é uma cópia deste. E se eu arrastar, tem mais um. Então nós temos três objetos. Para desfazer, Ctrl-Z. Uma, duas, três. Pronto. Agora estarei naquela ferramenta de elipse. Não tem problema se a sua última configuração de elipse ficou diferente. Se ficou assim. Você vem aqui e torna a forma uma elipse inteira. Pronto. Estarei clicando em seleção. Eu quero ela um pouquinho mais para cima. Pronto. Pronto. Clica na elipse. E segura a tecla Shift. E clica aqui embaixo no P. O que você fez? Você selecionou os dois objetos. Pronto. Agora você vem aqui em caminho. E clique em interseção. Pronto. O que que aconteceu? Este objeto aqui de cima absorveu o contorno que estava nele da elipse. Vejam como que ele ficou diferente. Esse é um efeito que foi dado aqui em cima. Vejam. Por isso existe esse efeito nessa logo. Mas aqui ele ainda está na mesma cor. Por quê? Eu vou em gradiente. E vou estar modificando. Aqui vou estar diminuindo. Aqui o tamanho do gradiente para começar aqui. Porque esse objeto agora é outro. Ele foi diminuindo. E estarei escolhendo uma cor mais clara. Para de cima. Mais clara ainda. Um vermelho. Pronto. Você pode estar fazendo do jeito que você preferir. Lembre que nós criamos três objetos. Que é este. Este. E este. Você vai fazer isso mesmo. Você pode arrastar esse de cima. O de baixo para você chegar no último. E ele está selecionado. Se você apertar CTRL Z. Os outros objetos voltarão onde estavam. Mas você está selecionado o último que você clicou. É esse o nosso objetivo. Você vai estar vindo aqui. Na cor preto. Mas você não clicará. Com o mouse diretamente. Você segurar. Aperta a tecla Shift. E apertará. O que aconteceu? Adicionou uma borda. Agora nós vamos lá. Shift. CTRL F. Pronto. Aqui ele já reconheceu que a espessura da borda é 1. Nós estaremos aumentando para 4. Pronto. Agora nós estaremos utilizando o desfoque 1. E estaremos fechando. Pronto. Nós conseguimos criar uma logo muito semelhante a essa de cima. Inkscape. Com os mesmos efeitos que foram utilizados aqui. Você pode estar fazendo de várias formas. Se nós quisermos modificá-los totalmente. Você vem aqui. Começando aqui de baixo. Eu selecionei aí embaixo. Sem ser a borda. A de baixo dessa aqui de cima. Você vai vir em gradiente. E vai estar mudando. Se nós quisermos tonalidade de cinza. Por exemplo. Posso colocar um cinza mais escuro. Para um cinza mais claro. Aperto F1. Desseleciono. Clicando aqui na parte branca. E volto aqui. Na parte de cima. E vou novamente em gradiente. Clico aqui. Neste quadrado. Que é. A primeira cor. Para a segunda cor. Escolho. Um cinza mais claro. Para uma outra tonalidade de cinza. Veja que criou outro efeito diferente. Lembrando como exporta um objeto. Você vai selecionar ele todo. Pois nós queremos exportar apenas este objeto. Você vai ver arquivo. Exportar bitmap. Ou shift e ctrl e. Ele já reconheceu. O diretório que eu estou trabalhando. Que é. O nome da pasta. Inkscape. Videoala 02. E o nome que está dando o nome. Mas eu não quero. Eu posso estar utilizando. Inkscape. Logo. Cinza. Pronto. Lembrando de. Clicar aqui. Para exportar somente. É. Somente selecionados. E exportar. Já foi exportado. Se nós viermos aqui. Nós temos as duas logo. Que nós fizemos. Pronto. Está criado. Pronto. 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 Pronto.